Chegou um novo Bear na loja, eu tô realmente pasmo aqui, ó, ele foi feito em comemoração ao dia 5 de maio, aqui que é o 5 de centro, como dá pra ver eu não tenho moeda o suficiente, mas eu vou comprar aqui moeda, desculpa, mas eu vou comprar, pronto, eu comprei. Agora eu tô com 40 mil aqui, nossa, eu vou poder comprar, cara, finalmente eu vou ter um SEMA, não, é sério, é sério, é meu sonho ter pelo menos uma esquina do SEMA, eu finalmente comprei, comprei, velho, meu Deus, ah, velho, eu não acredito, eu nunca vou desequipar isso aqui, velho, meu Deus, meu Deus, só que agora eu tô com 8 moedas, mas, cara, que loucura, eu finalmente consegui. Finalmente eu consegui ser, mano, olha isso, velho, mano, vale muito a pena, velho, vale muito a pena aqui, nossa, vou tentar matar todo mundo aqui, mano, é muito louco o jeito que ele anda, é de um jeito diferente, você só percebe isso quando você controla, mas é muito massa, velho, olha aqui, mano, é sério, eu tô muito feliz. É a Valentines ali, a Valentines tá no jogo, eu vou matar ela, peraí, é a Valentines, mano, olha ali, é a Valentines mesmo, não é a mesma esquina, realmente é a Valentines. Ele dá pouco dano, mas ele é muito massa, velho, quem puder comprar, compra esse bicho, que ele é limitado, ele logo é removido, você sabe, né, toda a skin do SEMA, ela nunca é permanente, ela sempre vai ser removida. E, mano, que sorte de ser 40 mil moedas, é muito mais barato do que eu pensava, eu pensava que ia ser mais de 100k, sabe, então tá bem barato. O jeito que ele anda, sabe, não parece que tu tá andando, é um negócio muito diferente, e você só percebe quando você controla, é bem estranho. Mas é muito massa, velho, vale muito a pena. Aqui é a Elenis, é a Elenis, velho. Ela acabou de ver se ela... Falou... se ela podia ver o SEMA na hora, ela morreu. Olha, esse cara entrou na passagem secreta, a cabeça dele tá gigante. Eita, peraí, ele tentou me driblar. Ai, velho. Mata! Mata! Parece que o Malbera é mais rápido que o SEMA. Certeza que o cara vai ir pra aquela passagem. Ah, sabia. Era muito óbvio. Eu conheço ela, amigo verde. Mano, eu achei muito legal essa skin, combinou muito o SEMA. Vestido desse jeito, assim, velho. Ah, sabia, mano! E... Só... Eu achei estranho o fato dele não ter orelhas, como se a orelha estivesse dentro do chapéu, sabe? Ele fica mais realista. Mas eu não curti isso muito, não. Mas eu gostei muito da skin, cara. Eu não vou desequipar até que eu consiga um novo SEMA. Ah, o SEMA também tem efeito sonoro. Deixa eu levantar. Olha aí, mano. A música dele é muito massa. É uma música de México. E eu só não sei se tem copyright. Eu vou parar de trocar. Hehehe. De novo. Eu vou parar de trocar. Eu não consigo morrer. Eu não consigo morrer. Eu não consigo morrer. Eu não consigo morrer. Eu não consigo matar ele. Ele tá recuperando vida ainda. Aí... Eu não consigo morrer. Eu devo comprar aquele efeito de taco, né? Já que... Agora o SEMA tá me esticando. Se eu boto o efeito de taco, fica mais... Igual. Deixa eu matar essa agulha. Eeeeh! Mano, como é que essa agulha pula tão... Tão alto e demora tanto pra cair, velho? Tipo, a skin do SEMA normal mesmo. Ele é muito mais gigante. Essa daqui já é muito grande, cara. É bizarro. Eu queria muito ter a skin do SEMA normal, assim mesmo. Mas essa daqui... Eu já tô satisfeito, velho. Porque é o SEMA, pô. É o SEMA. Ah, eeeeh! Sabia, mano. Não vai morrer. Ai, mudou. Hehehe. Eu achei ela. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Eu vou matar. Pula, 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 pula. Vai, anda, Sam. O Sam parece muito lerdo, velho. Não, a velocidade dele é boa até. Só que, tipo, o Bob e o Malverbe são bem mais rápidos. Mas eu não vou equipar eles, velho. Eu vou equipar o Sam. Ae, mano. Consegui, velho. Ae.